Esta técnica de oração de dois minutos vai te mostrar como manifestar tudo o que você deseja de uma vez por todas. O segredo da Bíblia sobre a lei da atração pode te libertar do medo, da culpa e do não merecimento e te colocar no estado de graça e abundância. O que você deseja está pronto para ser recebido. Como você já viu por aqui, 99% das pessoas oram da forma errada e não é bem culpa delas. As religiões em si fizeram interpretações erradas sobre a forma de falar com Deus. O próprio Pai Nosso, como você viu recentemente em um vídeo aqui no canal com uma descrição completa baseada no que ensina a lei da atração, é uma oração de entrega e não de súplica. Quem ora implorando, suplicando, não é ouvido por Deus. É isso que nós vamos nos aprofundar ainda mais neste vídeo, mas antes é importante que você já clique no like, deixe o seu gostei e se você gosta de conteúdos como este, se inscreva no canal TV Lei da Atração e ative todas as notificações. Deus não é um senhor sentado num trono. Ele é uma essência, uma energia que está presente em tudo neste universo. Deus não está lá no alto, ele está dentro de você e quando você ora suplicando, implorando, os sentimentos que você tem são negativos. Sentimentos negativos não conseguem atingir a frequência de Deus, que é de amor, bem-estar e alegria. No livro do Êxodo 3, versículos 13 e 14, Moisés fala com Deus e ele pergunta como explicar quem é Deus àquelas pessoas. E está dito assim, Você pode checar o dicionário agora e você não vai achar palavras que descrevam você mesmo. As únicas duas palavras que representam a si mesmo, a você, são eu sou. Você não pode dizer eu sou e estar falando de algo fora de você. Eu sou só pode ser você. Ou melhor, eu sou só pode ser eu. Não há absolutamente nenhuma maneira de você dizer eu sou e estar falando de alguém fora de você. Quando Deus disse a Moisés, eu sou o que eu sou, ele estava falando que Moisés era também Deus, que Deus residia dentro dele. E vamos além, Jesus disse no livro de João 14, versículos 8 e 9, quando os discípulos pediram que ele mostrasse Deus. Ele disse desta forma, quem vê a mim, vê o Pai. Em outra parte do mesmo livro de João 12, 45, Jesus disse também, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus fez esta afirmação para confirmar o que Deus já tinha dito a Moisés no Antigo Testamento, que Deus é tudo, que ele está em tudo. Ele estava em Moisés, ele estava em Jesus Cristo, o seu filho prometido e Deus está em você. Só quando você entende isso para você orar corretamente, quando todos entenderem que o Deus para quem você ora é o Deus que habita dentro de você, o Deus que você vê é você, o Deus que habita dentro de você te escuta, que eu e Deus somos um, que você é a manifestação física de Deus neste planeta e que você tem o poder de cocriar junto com ele, porque de onde vem o seu suprimento, sua abundância, sua saúde e tudo mais vem, está aí em você. Você vai se libertar e tomar posse do que Deus quer que você receba, abundância, alegria, prosperidade e felicidade. Tudo o que temos a dizer sobre a oração de dois minutos para manifestar qualquer coisa é que depois que você percebe que o Deus que você vê habita dentro de você e que você é o criador da sua vida, então você aprende a orar de uma maneira diferente. Você não fica mais sentado e implorando a Deus pelas coisas que você está tentando manifestar. Pelo contrário, você avança corajosamente sabendo que você é filho, filha de Deus, sabendo que é seu direito divino, já ter o que deseja e uma vez que você tenha um pensamento em sua mente, já será seu. Para ter o que quer em suas mãos, ou seja, vir do mundo da energia para o mundo físico, você precisa de uma crença de que você pode ter. Ter fé que vai chegar mais cedo ou mais tarde e tomar uma ação. Quando você cria uma intenção por meio dos seus pensamentos que geram sentimentos, neste exato momento Deus responde. Já está criado no campo da energia. Você só precisa ter a fé para escolher o caminho que seria a ação para receber. Você pode pegar o caminho mais fácil ou mais difícil. As pessoas não conseguem êxito porque elas começam com um pedido que elas não acreditam que podem ter. É mais como, seria bom, mas é tão complicado. Elas olham ao redor e pensam, isso não dá certo. E voltam a implorar a Deus e muitas vezes o caminho estava ali na frente, mas elas não conseguiram enxergar a resposta. A sua oração de dois minutos deve ser assim. Eu sou filho, filha de Deus. Deus mora dentro de mim. Eu sou uma manifestação de Deus. Eu tenho o direito divino de criar a vida que eu desejo. Eu sigo com confiança, sabendo que eu, como filho de Deus, tenho você do meu lado e que com o Senhor morando dentro de mim, não há força que possa estar contra mim. Eu declaro agora porque o Deus dentro de mim é uma parte minha e eu tenho o dinheiro que eu desejo. Eu tenho a casa perfeita para mim. Tudo me é concedido pelos caminhos divinos, na graça, no amor e na paz, porque eu mereço. Eu agradeço por saber disso tudo. Eu agradeço por tanto amor que eu recebo. Obrigado, obrigada, porque eu sei que tudo de bom está a caminho sempre. Obrigado, Deus, por me abençoar com tudo o que eu tenho na minha vida. Eu sei que eu sou uma manifestação do Deus que mora dentro de mim. Eu sei que eu crio a vida que eu desejo. Eu sei que eu posso ter tudo o que eu quero, desde que eu acredite e tenha determinação, fé e tome medidas para receber das mãos de Deus. Eu me vejo tendo um emprego perfeito, com um salário perfeito, da maneira perfeita. Eu me vejo tendo um lar perfeito, num bairro agradável, com vizinhos educados. Eu me vejo com toda a minha conta bancária transbordando de dinheiro, permitindo comprar, poupar e doar a quem precisa. Eu me vejo tendo saúde, tendo um corpo que funciona bem e que me permite experimentar as mais incríveis experiências neste planeta. Eu me vejo tendo relacionamentos saudáveis com a minha família, com os meus amigos. Eu me conecto apenas com pessoas de elevada vibração que buscam o mesmo propósito. Eu sou feliz porque eu sei a verdade. Eu sou feliz porque eu sou abundantemente suprido pelo amor de Deus que habita em mim. Amém. Que assim seja para sempre. A sua oração está feita. É desta forma que o Deus que habita dentro de você escuta e pode tornar todos os seus sonhos em realidade. Se você quer se aprofundar ainda mais na manifestação dos seus desejos, para retirar toda a culpa, todo o medo, todo o não merecimento que você possa ter criado ao longo da sua vida em um processo de reprogramação mental, você precisa conhecer o Método Alpha, o nosso curso da Lei da Atração. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Se você gostou das explicações do vídeo de hoje, deixe o seu like, clique no gostei. E se você gosta de vídeos como este, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Este é o canal TV Lei da Atração todas as semanas, com conteúdo especial, para te ajudar a manifestar todos os seus desejos. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe o nosso canal e ative 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 o nosso canal.